Reconhecimento não é importante somente pra você. Pensa aqui comigo, se você não liga pra ser reconhecido pelo que você faz, se você tá ganhando dinheiro e não tá nem aí pro que os outros pensam ou deixam de pensar a respeito de você ou do seu negócio de maravilha, que bom pra você, pra mim não. Pra mim isso não funciona, eu quero sim ser reconhecida pela minha competência, eu quero sim ser reconhecida pelo amor que eu ponho naquilo que eu faço, eu quero sim ser reconhecida pelo meu artesanato e por tudo mais. Mas enfim, pense que pra você não é. Você tem família? Você tem filhos? Você tem marido? Tem mãe? Tem irmã? Você tem amigos? Pessoas que olham pra você, que conversam com você, que desabafam com você. Quando você é reconhecido pelo que você faz, independente de qual atividade seja, você começa a deixar um legado, um legado de inspiração para pessoas que às vezes, você sabe quem são, mas às vezes você não faz nem ideia do quanto o reconhecimento do teu trabalho inspira outras pessoas.